A família buscou a justiça e ele conseguiu. O adolescente José Vitor, de 14 anos, vai mesmo cursar medicina na Universidade Federal de Sergipe. A justiça exigiu um teste. O estudante de Itabaiana fez e passou. E agora é controlar a ansiedade. Ele sonha em ser médico e agora conta os dias para entrar na Universidade Federal de Sergipe. Estou sim na expectativa. Vou ser o calor mais jovem da história da faculdade, eu acho. O futuro médico José Vitor, de apenas 14 anos, venceu três etapas. A primeira foi sobre os livros. No quarto, na biblioteca da casa feita pelos pais, que são professores também de escola pública, e no colégio estadual Murilo Braga. A segunda etapa foi a decisão judicial, que saiu agora. O juiz disse que a Secretaria de Educação, que é responsável do Estado, fizesse um teste de proficiência, dando o direito de ele provar que teria capacidade daquilo que ele já teria conquistado, através do Enem. Essa foi a última etapa. Na prova, o garoto obteve média de 9,2, 10 em muitas disciplinas. Com esse resultado, ele recebeu o certificado de conclusão do ensino médio. A sua média foi 9, foi muito boa, mas também não foi fácil não, né? Não, porque teve todo um transtorno, eu estava muito cansado já da viagem para Aracaju, que foi quase duas horas só de viagem dentro do carro. Quando saio, me pegou surpresa, não sabia que ia ter que fazer a prova, e muito cansativa a prova. 120 questões de uma redação para quatro horas é muito desgastante. Muitas vezes as pessoas mesmo, meus professores, dizem que foi até bom esse resultado meu, porque vou servir de exemplo para os outros jovens, né? Que em geral, a juventude, a pessoa não é muito de estudar não, e é um exemplo, queira que não queira. O José Vito é motivo de orgulho aqui em Itabaiana, ele ficou conhecido em toda a cidade, a gente percebeu isso numa breve caminhada aqui nas ruas. Onde passa, recebe os parabéns. Obrigado. E o carinho dos itabaianenses. Obrigado. Um exemplo e uma inspiração, por dar mais vontade de estudar. Tenho orgulho de ter ele como estudante novo aqui em Itabaiana. É o futuro médico em Itabaiana. As pessoas toda hora ficam parando para conversar comigo, me dar parabéns, algumas até tiraram foto. É uma sensação muito nova, né, para mim. Você acha um gênio? Não, eu me acho uma pessoa muito determinada e que tem foco, não chega a ser um gênio, não. Como diria o Seixas, há uma grande porção de coisas grandes para conquistar. Você não pode ficar parado.